Fala galera do YouTube aqui com mais um vídeo e eu vim ensinar a gente tá fazendo uma foto de TugLife né que é já é bem conhecida bom primeiro você vai tá pesquisando na Google né na Google na Play Store um aplicativo de TugLife você pode botar esse TugLife foto vai tá aparecendo vou usar esse aplicativo aqui já andei fazendo aqui também vou fazer a TugLife aqui no Marotinhos nossa estou gripado é que vamos ver esse aqui que é o mais a gente tem um jeito que eu pego aqui pronto aqui ficou legal vamos adicionar aqui olha aqui olha pode ser aqui oh um faduco oi TugLife oi TugLife O que é isso que eu vendo que tu está aí? Togo? Não consigo. Vou botar aqui dentro. Vou botar isso aqui. Pronto. É só salvar assim. É só salvar depois aqui que vai aparecer no celular. Pronto. Vamos ver se salvou aqui. Ou salvou. Salvei duas vezes. Isso está aqui viu. Bom galera. Se você gostou do vídeo né. Não se esqueça de deixar o like. E se você não é inscrito. Se inscreva nesse canal Lido Maravilhoso. E até a próxima. Tchau. Tchau.